Boa noite, estamos de volta no Impacto Podcast, esse é um podcast que a gente está falando um pouquinho com o pessoal, alguns premiados, né, e conversando um pouco a respeito do prêmio, da história, como que funcionou, e hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Luiz, supermercado Luiz, empresário responsável, que está levando para casa oito prêmios, o maior premiado da noite, tudo bom Luiz, boa noite. Tudo bem, boa noite Josué, boa noite a toda a equipe do Portal N-Rios, boa noite a todos que estão nos ouvindo agora nas redes sociais. E aí Luiz, como que é a emoção de estar levando para casa oito prêmios? Rapaz, é uma emoção muito grande, cara, a gente vê que é um reconhecimento de um ano de trabalho, de uma equipe de trabalho, isso é muito, muito, muito gratificante. E não só para mim, né, Luiz, né, proprietário do supermercado Luiz, como para toda aquela equipe de trabalho que fica ali o ano inteiro trabalhando, se dedicando, e aí vem, né, a Impacto, pesquisa, uma empresa séria, em Autônia, no Paraná, fora do estado, vem e, né, faz a pesquisa e homenagia as pessoas e lá no supermercado Luiz tem uma equipe de trabalho que é homenageada nesse dia. Então é muito gratificante. E já vem de uma sequência, né, de supermercado sendo reconhecido. Já de alguns anos que vocês levam os prêmios, né, de melhor supermercado e alguns... Deixa eu até puxar aqui porque, gente, é muito prêmio, é difícil lembrar todos, né? É muito prêmio, é que eu falei para você. Pois é. É muito gratificante, é gostoso, muito bom. Vamos citar, acho que o primeiro prêmio, é homenageando a sua pessoa, né, como empresário do ano. Esse é o primeiro... Vamos comentar sobre esse primeiro, né? É gratificante, né, que você vê que a população de Autônia, né, vai lá e coloca o nome de uma empresa, né, de uma personalidade, entendeu? De um... Meu Deus, de um político, entendeu? De um colaborador. E aí está aí, né? É o Luiz de Pedra recebendo como empresário. Sendo reconhecido. Reconhecido como empresário do ano, né? Um ano de trabalho, dedicação. Então, para mim, é muito gratificante. Graças a Deus. Com certeza. Talvez a gente também já caminhando, assim, o bom trabalho realizado pelo Luiz dentro do supermercado, é... leva esse reconhecimento das pessoas do empresário Luiz de Pedra a estar recebendo esse prêmio como empresário. E esse bom trabalho dentro do supermercado, acho que leva já ao segundo prêmio, que é o prêmio de supermercado do ano. Sim, é um supermercado do ano. Há muitos anos, graças a Deus, a gente vem, né, nós temos esse reconhecimento. Sim. Pela população de Autônia. Eu falo população de Autônia porque é passada a pesquisa em Autônia, né? Mas é um reconhecimento pela região, né? Sim. A gente tem... Atende fora. A gente tem. Tem os municípios vizinhos, a gente faz o atendimento. A gente faz a entrega até graças a Deus. Que legal. A gente faz entrega, né? Em municípios vizinhos, Autônia, né? Que é onde a gente tá localizado. É Pérola, Iporã, a gente tem clientes que a gente faz entrega. É Esperança Nova, é São Jorge do Patrocínio. O que legal. E os distritos, né? Da região, a gente tá sempre presente. Tá na região. Com os veículos do supermercado Luiz fazendo as entregas. Bacana. E o supermer... Há quanto tempo existe o supermercado Luiz? O supermercado Luiz naquela localidade foi em 2002. Mas a marca Luiz, ela nasceu em 97. Em 97, ela iniciou ali na avenida, né? Como o Mercado Luiz. Dois anos que já existia o Mercado Luiz, a gente já foi presenteado com reconhecimento de Mercado Luiz, Mercado do Ano. Então, faz... No ano de 2000, a gente já teve já esse reconhecimento e teve a graça de receber essa homenagem, né? Pela população de autônomo. E como que você, assim, claro, como empresário, assim, na sua visão, vê? Desde aquela época, tiveram a oportunidade, o reconhecimento de receber o prêmio e toda essa evolução que passaram pra estar onde estão hoje, depois passando pelas mudanças, pelas reformas, pela reinauguração. E tá sendo reconhecido novamente ganhando o prêmio de supermercado. Como eu vejo? Eu vejo, assim, como muita luta, né, Josué? Porque sem luta não há vitória. E a gente, cada ano, a gente vem lutando mais. Né? Tem tentado, né, inovar cada ano que passa. Né? Há quatro anos atrás, nós fizemos a inauguração do empreendimento do novo supermercado Luiz, que graças a Deus foi um sucesso e esse sucesso continua até hoje. Então, é por aí, cara. É muita luta, né? Às vezes até um pouquinho de sofrimento porque é muito trabalho e a gente tá sempre, cada dia mais, se dedicando mais porque quanto mais luta, mais vitória. Então, a gente espera vir mais vitórias por aí. Com certeza. E ficou uma loja linda, né? É impecável. Você sempre entra ali dentro, muito bem organizada. E que já caminha pro terceiro prêmio, como comércio higiênico. Como que é feita, como que fica, assim, essa parte de você ali à frente, na cobrança, com o pessoal pra sempre manter o supermercado muito bem organizado, a ponto de tá sendo reconhecido também pelo impacto. Ali, cada local de trabalho, né? Açougue, frutaria, padaria, a gente tem uma equipe. E eles se dedicam em cada local e se dedicam. E a gente tem, né, uma colaboradora que durante o dia todo faz essa parte durante o dia, entendeu? Então, ela participa do mercado todo. Então, cada um faz a tua parte e a gente tem mais uma colaboradora que nos ajuda e auxilia durante o dia todo nessa parte, né? Que a gente já vem há muito tempo também sendo reconhecido. Um quesito muito importante que é a higiene. E a gente preza muito pela higiene do local do nosso trabalho, pro nosso freguês, pro nosso cliente ser muito bem atendido e se sentir bem à vontade ali dentro do nosso estabelecimento. É muito importante, né? Porque a pessoa chega ali, tá um ambiente organizado, ela se sente bem e continua comprando ali, né? Com certeza. Tá sempre bem feliz. Luiz. Luiz, também algo que eu acho bem de grande destaque, assim, esses dias fazendo uma compra lá contigo, o cuidado que vocês têm com a carne, né? Até aquele dia você abordou e falou assim, ó, acabou de chegar aqui, o cordeiro ali, vende com os olhos, né? O açougue, esse cuidado que vocês têm com a escolha da carne pra estar sendo vendida ali. E também sendo premiada como casa de carnes em autônomo. Como que você considera, você dar os méritos dessa premiação? Primeiro, José, a gente tem um zelo muito grande que é levar o produto de primeira pra dentro da loja. A população de Autônia sabe, né? Que o supermercado Luiz, ele vai direto no produtor. Então, são produtos, né? São animais daqui do município ou municípios vizinhos da nossa região com qualidade, com procedência. Então, a gente tem esse zelo muito grande porque a pessoa que vai no supermercado Luiz na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, ela vai pegar um produto padrão, sempre o mesmo produto. A gente não fica mudando muito o produto, a qualidade do animal, entendeu? Então, a gente mantém uma qualidade sempre de primeira pra que você possa ter, assim, durante todo o dia que você for lá, você ter a mesma qualidade. Então, a gente tem um zelo muito grande por isso. Então, são produtos da região, do município que a gente leva, por isso que tem essa qualidade dentro da loja, dentro do açougue do supermercado Luiz. Sempre com grande destaque. Com certeza. Carne sempre boa ali e a variedade, né? Sim, tem produtos fresquinhos de primeira, abatido aqui no nosso abatedouro municipal, que é muito importante, é uma coisa muito valiosa que a gente tem em Autônia, entendeu? Que a gente não precisa buscar em outros locais frigoríficos que a gente tem aqui. Então, é muito valioso. É bacana, então, de ver essa valorização do produto local, né? Sim. Tanto o produtor quanto o abatedouro, tá tudo... Fica aqui, né? Fica aqui. Fica aqui. O giro financeiro, do dinheiro, é aqui. A gente valoriza o produtor em todos os sentidos, né? Na granja, que é daqui, né? Que, infelizmente, é uma pena que agora parece que vão desligar, né? Então, era produto 100% daqui. O açougue, né? A frutaria, uma grande parte da nossa frutaria são de produtores de Autônia, municípios vizinhos, então, a gente tem um zelo muito grande para ter o produto da região para o dinheiro ficar na região. Interessante. É o giro, né? É o giro. Move a economia local, né? Move a economia local, né? E é trabalho, é emprego para quem está aqui. Com certeza. E, assim, a gente também falando a respeito da Casa de Carnes, tem um bom atendente lá, que está sendo reconhecido também e recebendo o prêmio de açougueiro do ano. Quem que é o açougueiro que recebeu o prêmio? É, o Everton, popular, Ripa, né? A gente tem uma equipe de quatro pessoas ali, né? Tem o grilo, que é mais conhecido, né? O Ripa, o Juninho, né? E o... Meu Deus. Fugiu o nome do menino. Olha só, né? Sai um pouquinho da preocupação, né? Não, mas... Uma equipe bem legal, então. Nós temos uma equipe de quatro, quatro ali, quatro profissionais, que eu vou falar para você, eu acho que é poucos os comércios que tem a graça de ter quatro profissionais no açougue, igual a gente tem ali, entendeu? Sim. É bem legal, assim, a compra de carne lá é muito, sempre muito divertida, com o Ripa fazendo as brincadeiras, o grilo ali. É um ambiente muito agradável e o pessoal reconhecendo, né? O trabalho dos meninos, né? Eles são muito dedicados àquilo que eles fazem, né? E sem contar também a higiene que eles têm ali durante o dia todo, eles estão ali, estão limpando duas vezes por ano durante o dia, é feita a higiene, né? Do açougue, então é um trabalho bem bacana da minha equipe de trabalho lá. Não só da equipe do açougue, toda a equipe do supermercado. Um conjunto, né? Um conjunto, uma equipe dedicada, que vai lá com vontade, né? Porque na parte do supermercado, é assim, é uma parte que todo mundo trabalha. Uns começam às oito, né? Para as cinco e meia, seis horas, o supermercado começa às oito, né? O nosso, para as sete da noite. De segunda a sábado, então é muito trabalhoso. Então a gente vê neles, assim, por mais que é muito trabalho, a gente vê vontade e dedicação de cada um deles. É aquela, vira uma verdadeira família, né? Sim. O convívio, boa parte ali está com o pessoal ali, né? Então, sendo um ambiente agradável, vira um trabalho agradável, né? É uma verdadeira, é uma família, né? Porque a maior parte do tempo, a pessoa sai da casa dela, ela deixa esposa, filho e vai para o trabalho. Ou deixa esposo e filhos e vai para o trabalho. Então a maior parte da vida dela, ela fica ali no trabalho. Então, principalmente na parte de mercado, né? Então ali se torna uma família. Tem que ser um ambiente agradável, né? Muito, muito, muito. Tem que ser agradável, porque senão fica complicado, né? E a gente tenta fazer com que ele se sinta bem à vontade, para que todo trabalho, às vezes, ele é complicado e difícil. Mas a gente tenta ajudar ao máximo, para que não se torne tão difícil. Tão difícil, com certeza. A gente pulando para mais um prêmio, tem o de funcionário modelo. É, funcionário modelo. É um baita de um cara também. Quem que é o funcionário modelo? É o Lucas Alberto de Pedra, meu filho. Ah, o seu filho. Que legal. Apesar de ser, né? Ele é meu filho, mas ele ali, ele é como um funcionário. Ele se dedica como um funcionário da empresa. E ele tem um reconhecimento das pessoas que visitam o supermercado Luiz, para dar esse prêmio para ele, né? É muito bacana. Bem bacana. Quando a gente entra no mercado, ele sempre com um sorriso no rosto, atendendo o pessoal bem, vem, cumprimenta. Sim, aquela risadona dele, né? É bacana de escutar. É legal. Que bom, e sendo reconhecido pela população e a Impacto entregando agora o prêmio para ele. É, graças a Deus. Que show. Então é mais um prêmio do supermercado Luiz, mas também um prêmio para o pai Luiz, né? Para o pai Luiz, né? Porque é uma honra, né? Você vê um filho teu ali se dedicando todo dia, né? Não só na dedicação, mas na pessoa do meu filho. É um menino responsável. Um menino de 29 anos, né? Menino responsável. Um menino para o pai. Assim, bastante envolvido em grupos de igreja. Então isso aí é muito, muito, muito gostoso e muito gratificante de falar assim, esse é o meu filho, entendeu? Que bacana. Parabéns, né? É um prêmio para o supermercado e para o pai. Ó, voltando ali. Jackson, um abraço se você estiver ouvindo, né? Eu falei da equipe, você sabe que a gente, lá no mercado eu brinco bastante, mas às vezes aqui a gente fica assim um pouco tímido e acaba passando, né? Mas Jackson, valeu, tá? Ficou seu nome sem eu falar. Legal. Luiz, passando para mais um prêmio, é o de caixa. Caixa do supermercado. Quem que leva esse prêmio lá no supermercado, Luiz? É a Cris, né? A Cris Moda, ela é uma pessoa que está junto com a gente há muitos anos, acho que 15, 15 anos, eu acho que ou um pouco mais. Acompanhou bastante o crescimento. Ela acompanhou, ela faz parte da história, como todos fazem parte da história, desde que chegou ali, trabalhou um dia, faz parte da história do supermercado Luiz. Então, a Cris é uma pessoa que faz parte pelo período, né? Nós temos um funcionário muito mais velho até do que ela, mas ela é, eu acho que ela nos ajuda quando vai entrar alguém, ela que vai lá, dá aquela força, que ajuda, que conversa. Então, ela, quando entra uma colaboradora nova, essa parte fica para ela. Então, ela que se dedica a mostrar o que, como deve ser feito, do jeito que deve ser feito. Então, ela também é muito merecida, porque não só como funcionária, mas como pessoa, ela merece esse período. Dá todo mundo suporte. Todos lá merecem, mas ela foi apresenteada. Foi destacada pela população. Não, legal, bacana demais. E, entrando no oitavo prêmio que o supermercado Luiz leva, é o de distribuidor de bebidas, que esse é o AtendeFest, né? Isso. É, a gente tem o AtendeFest, apesar da pandemia, mas sempre, agora está voltando aniversário, casamento, festa. E a gente tem uma equipe, está lá, o Rubinho aqui, está mais lá, a gente usa mais ele. Mas tem ele, tem o Wilson, que sempre está ajudando, o Paulinho, que está sempre ali na ativa, entendeu? Então, é mais um prêmio que vem coroar a equipe do supermercado Luiz. Então, assim, essa parte de distribuição de festas, vai fazer um casamento, um evento de aniversário ali, dá para correr lá no supermercado Luiz, que vocês dão um suporte. Sempre, sempre, há muitos anos a gente dá esse suporte. E a gente atende, graças a Deus, final de semana a gente atende três, quatro eventos, entendeu? Equipamentos, assim, a gente talvez não tenha um suporte para tantos, né? Mas na parte de vida, assistência, a gente sempre está presente. Consegue estar ajudando o pessoal. Sempre presente, graças a Deus. Bacana. São oito prêmios e com muita responsabilidade, destaque com esse reconhecimento das pessoas, né? Tanto dos clientes, quanto do pessoal ali que convive, né? De estar respondendo as pesquisas da Impacto, entregando o prêmio qualidade total, né? É um reconhecimento, né, Josué? Eu acho assim, não é por um acaso que a marca Luiz, há muitos anos, ela vem sendo reconhecida pela população de Autônio, igual eu falei. Então, para a gente é muito, muito gratificante, porque quando passam a pesquisa, né, as pessoas lembram dessa marca Luiz. E isso aí para a gente é muito, muito importante. Quero aproveitar e agradecer a cada um deles, né, que tem dado esse reconhecimento aí para a gente, né? Para a empresa do Supermercado Luiz, para a equipe de trabalho do Supermercado Luiz, né? Para a minha família, que está lá o tempo todo, minha esposa Sandra, o Lucas, o Luiz Henrique, o Leonardo, a Mariana, que agora, né, já está começando. Ela é meio tímida, mas ela está indo lá, está se adaptando, entendeu? Ela fez 14 anos agora e já está na hora de começar a ver alguma coisa, a não ser ficar lá em casa. Já está começando aí, né? Está embarcando. E a pequena já está fazendo parte lá com a gente. Que legal, é uma verdadeira empresa familiar, né? É, bem familiar. Que legal. E Luiz, o que a gente pode esperar dos próximos anos? Questão de novidade, o que vem aí para o Supermercado Luiz? Olha, Josué, o Supermercado Luiz, ele iniciou através de um sonho. E o sonho, ele nunca pode acabar, entendeu? A gente, o país, está passando por dificuldade, a gente sabe disso, né? A situação, muitas empresas, né, é difícil, está complicado. Essa pandemia veio para, não só para atingir a nossa região, como ela atingiu o mundo todo. E atingiu o comércio, atingiu, né, estrutura, às vezes, financeira das famílias, entendeu? Mas o Supermercado Luiz, ele não parou de sonhar. Alguma coisa, pode ter certeza que em breve, bacana, está vindo por aí. Ah, que bacana. A gente vai segurando, de repente, Deus começa a iluminar, começa a abençoar e a coisa começa a fluir. Mas acho que como a gente sempre sonhou, a gente continua sonhando em algo bom, em algo melhor vindo por aí. É um momento de equipe, alguma coisa diferente, você pode ter certeza que está vindo por aí. Que vem por aí. Para a gente também poder destacar, a questão das ofertas, sempre muito presentes ali no Supermercado Luiz. Até, acho interessante, um destaque que vocês têm é a parte do WhatsApp. Todo dia de manhã, um bom dia ali, bem presente com as pessoas, conversando, mandando uma oferta, uma promoção que está no dia. A que começou pela, salvo engano, a Sexta Maluca. A Sexta Maluca foi... Ampliou, né? A Sexta Maluca foi o ponto principal de ofertas, eu acho que não só no Supermercado Luiz, como em Autônia, né? Quase não existia promoção nenhuma e tal. Aí, um dia, né, lá atrás, quando tinha o Mercado Luiz na avenida ainda, Mercado Luiz, um dia eu pensando, pedindo assim para Deus me dar um brilho, alguma coisa, me apareceu promoção maluca, entendeu? E eu fiz a Sexta-feira Maluca, mais de 22 anos atrás. E a Sexta-feira Maluca, ela foi um sucesso bem, bem grande, que daí ela se transformou em Terça Maluca, Quarta Maluca, a Sexta Maluca e o Sábado Maluca. Então, são ofertas não só de um dia, mas sim de quatro dias. Ela iniciou com um dia e hoje elas são... Expandiu. Quatro dias, entendeu? Então, é uma coisa, assim, muito bacana mesmo, uma coisa que foi, parece que foi Deus que colocou. E, graças a Deus, tem incentivado a mais pessoas a fazer oferta e, graças a Deus, hoje, né, a oferta, ela ajuda muito o consumidor. E melhorou muito o poder de compra das pessoas da nossa região de Autônio e, através das ofertas, também, muitos comércios conseguiu algo mais, né? Então, a Sexta-feira Maluca, para mim, foi um presente de Deus. E há mais de 22 anos que ela existe, entendeu? E firme e forte, recebe toda sexta lá, recebendo. Sexta-feira Maluca, a original. Ah, bacana. Tem um outro destaque também que acho bem interessante do mercado, que a gente acompanha na rede social ver, é o sorteio todo mês, né, do cliente. Sempre fazendo a compra ali, você pode estar depositando ali, está sendo sorteado. Como que funciona para o pessoal que está ouvindo a gente? Rapaz, é assim, a gente, ela, por um período, ela foi semanal, né? Ela foi criada para ser mensal. E aí, durante o mês, a pessoa vai lá, tem pessoas que vai 20, 30 vezes no mercado. E tem, e as pessoas fazem questão, é raro alguém não preencher aquele cupom. Mesmo acima, é acima de 50 reais, entendeu? Se der 49 e 90, 99 não tem como, que é acima de 50. Então, deu 50, a pessoa faz questão de preencher. Então, tem cliente do mercado que ele vai ali 20 vezes no mês, durante o mês. Então, ele está preenchendo. Às vezes, ele não ganha. O nosso maior prêmio até hoje foi 1.300 e alguma coisa, né? Saiu até para a Esperança Nova. Ah, que legal. É, o maior prêmio hoje dado foi. Então, mas aí, como muitas pessoas vai durante o mês todo, vai sempre preenchendo, preenchendo. E é tão gostoso quando você liga para a pessoa, né? E a gente usa muito assim, quando a pessoa ganha, a gente liga e pergunta. Criante feliz? Ele já responde. Compra no supermercado, Luiz. A pessoa, parece que já sabe que ela foi sorteada, entendeu? Que legal. Então, é, tem essas coisinhas assim que vai fazendo a diferença e é muito gostoso. Bacana. O pessoal, então, está de casa aí. Como que funciona essa promoção? É, você faz a compra acima de 50 reais, preenche o cupom? Coloca lá na urna, final do mês a gente faz o sorteio ao vivo, pode acompanhar, né? O último dia do mês, depois às 7 da noite, né? Quando o último cliente passa no mercado, que o último cliente do mês vai lá concorrer. Entendeu? Aí que é feito, é feito, o Lucas faz ao vivo, entendeu? Então, a pessoa pode acompanhar de casa e pode ser a pessoa que está acompanhando. É, já ganha. E que ela ganhou. E daí a pessoa, quando ela é sorteada, ela ganha o valor da compra. Sim, porque, às vezes, a pessoa vai e faz a compra do mês, né? Um valor bem bacana. Como todos os valores estão bacanas, não importa se é 10, se é 1, se é 1.000, mas o importante é que a pessoa está lá. Mas, às vezes, ela faz um valor um pouco maior e não levou sorte de sair aquele. Saiu de um outro menor que ela comprou, entendeu? Mas ela não deixou de concorrer com o maior ou o menor. Com o maior também. Bacana. Luiz, gostaria de parabenizar você, toda a sua equipe, claro, você na frente da sua equipe, que está recebendo esses oito prêmios, né? O Impacto Pesquisas, que há mais de 20 anos já, em Autônia, realizando essa pesquisa, né? Pela Impacto e premiando com o Prêmio Qualidade Total. E, mais uma vez, sendo reconhecido, ganhando aí oito prêmios, né? Oito prêmios. Isso. Merecidos prêmios. Merecidos prêmios. A batalha ali de todos os funcionários, colaboradores, a família, né? A família do supermercado Luiz, que vem recebendo esse reconhecimento, né? E que amanhã, no Jantar da Impacto, vai estar recebendo lá o Prêmio Qualidade Total. Mais uma vez, sendo destacado pela população, o pessoal indo lá e preenchendo e reconhecendo o trabalho. Então, assim, a gente gostaria de parabenizar você e estendendo esses parabéns para você e a toda a sua equipe, toda a sua família, que fazem esses prêmios serem realidade, né? Então, é um esforço em conjunto ali que isso torna realidade. E deixar o nosso microfone aberto, suas considerações, para falar um pouco mais a respeito de algum prêmio, mais algum destaque. destacando também que amanhã a gente vai estar presente no Jantar da Impacto Pesquisas, acompanhando, não sei se receberem todos os prêmios, fazendo uma transmissão ao vivo para você que está acompanhando a gente, tiver interesse de acompanhar. Além desse pessoal que esteve aqui com a gente, conversando hoje um pouco sobre a premiação, os demais premiados, né? E é isso aí, é o que você falou, cara, é um prêmio, assim, que é uma equipe de trabalho que tem lá, né? O Açoe, a Casa de Carne ganhou, o Açogueiro ganhou, o Serve Fest ganhou, o Aquiles ganhou, o Lucas ganhou, entendeu? Mas não foi só eles, foi todo mundo que está lá, foi uma equipe toda, entendeu? Eles vão ser homenageados, mas eu considero, assim, toda a minha equipe de trabalho homenageada lá no clube. Infelizmente, a gente não tem como levar todos, né? Que seria bom se eu levasse a minha equipe toda para lá, né? Mas, infelizmente, não é assim, né? É complicado. Agradecer a cada um deles, porque não é o Luiz que ganhou de empresário, entendeu? Se não tivesse uma equipe de trabalho do lado, de trás ou de frente, o Luiz não teria ganhado. Não é o supermercado Luiz por um ou por dois ou por todos, é por cada um que está lá, né? É uma engrenagem. É uma engrenagem, é uma equipe de trabalho que, graças a Deus, eu vejo neles, não só eu vejo, como a gente recebe elogio durante todo o dia, de um colaborador, de outro, de outro, de outro, porque a gente vê, né, muita felicidade neles, entendeu? Porque, problema, né, todo mundo tem, mas eu vejo assim na minha equipe que, por mais que eles não estão bem, mas aquele sorriso bacana, sempre está, o cliente do supermercado Luiz está recebendo. Sim. De um colaborador nosso, de um pessoal da minha equipe, você pode ter certeza que chegou no supermercado Luiz e vai estar feliz. É o cliente feliz, é a equipe feliz? É a equipe feliz. Então, esse slogan que a gente tem, mais um que a gente tem, né, que a gente tem criado, às vezes muda, mas a gente nunca abandona, né, esse cliente feliz comprando no supermercado Luiz, né, é pesquise antes de comprar, né, que foi criado pelo supermercado Luiz há 23, 24 anos atrás, quando eu comecei há 25 anos atrás na avenida, o nosso primeiro slogan foi pesquise antes de comprar. Então, essa é uma marca supermercado Luiz. Então, a minha equipe está de parabéns, toda a equipe, por esses oito prêmios, entendeu? Com certeza. São pessoas que vão lá receber, mas eu considero, assim, que toda a equipe merece esse prêmio. Com certeza. E, assim, como que você vê hoje a Autônia, na perspectiva de um empresário, potencial de crescimento, essa visão, assim, para com o supermercado, mas também para com a cidade de Autônia? José, a oportunidade, ela tem em todo lugar, né? Como você já, né, gente, eu tenho freguês no mercado, cliente no mercado, que ele saiu de Pernambuco e veio morar em Autônia. Então, a oportunidade, ela existe em todo lugar, como, né, existe numa capital, numa cidade menor, até menor do que a nossa, e ela existe em Autônia. Então, vai de cada pessoa que tem vontade, né? Eu acho, primeiramente, tudo que você vai fazer na vida, você tem que colocar na mão de Deus. Você colocou na mão de Deus e Deus começou a abrir as portas, tudo dá certo, principalmente aqui em Autônia, que aqui é um lugar de gente muito boa, né, cara? Aqui, Autônia, sei lá, parece que é um lugarzinho, assim, meio diferenciado, viu? A gente sai pra tanto lugar, eu não sei se é pelo amor que eu tenho por Autônia, mas quando eu chego em Autônia, parece que o ar é outra coisa, é mais diferente, então, se alguém tiver a vontade, a oportunidade, vem conhecer a Autônia, a oportunidade existe, existe em vários setores aqui que acho que vale a pena investir, entendeu? E se alguém tiver vontade de vir, vem pra Autônia, vem ser feliz, vem junto com nós pra cá. Com certeza. Como você, vocês saíram lá de Curitiba, dá uma dica. Foi. A gente passou por Curitiba, depois Vitimarsum, Maringá e Autônia. Assim, nascido em Curitiba, mas eu falo assim que a maior parte da minha vida eu vivi aqui. Então, você vê, você saiu lá de Curitiba. Lá de Curitiba. Passou por Foz, Maringá. Foi Vitimarsum, que é Palmeira, ali próximo de Curitiba, daí Maringá e daí viemos pra Autônia. A maior parte da minha vida eu tô aqui. Então, e a oportunidade da vida de vocês aconteceu em Autônia. Criou aqui. E que graças a Deus vocês têm feito esse trabalho que vocês têm, né? Parabéns pela equipe de vocês, o trabalho que vocês têm feito, né? Isso tudo é o quê? É a mão de Deus que colocou vocês em Autônia. Em Autônia. Então, a oportunidade, ela existe, como existiu pra você. Com certeza. Eu vim pra Autônia, eu tinha 10 anos de idade. A gente trabalhava na roça, né? Como arrendatário. Mas eu tinha um sonho. Meu sonho era ser comerciante. E esse sonho se concretizou aqui em Autônia. E eu tô aqui. E sonhando. 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 Eu acho que muitas coisas boas vai vir ainda. Com certeza. Eu gostaria de agradecer. A gente já caminha, né? Pra finalização. Parabenizar mais uma vez. Pelo supermercado Luiz. Pelo empresário. Pelo comércio de carne. Pelo açougueiro. Comércio higiênico. Pelo caixa. Pelo serve-fest. Acho que é isso. Funcionário. Pelo funcionário modelo. Verdade. O Lucas. O Lucas. Isso aí. O cara. Ele é o cara. Que bacana. Aquele sorrisão. Aquela risadona dele lá. É muito bacana ali. Nossa, ele... Conquistou o pessoal. Ele conquista. A simplicidade do meu filho. Entendeu? A simplicidade dele é... Dá muita honra pro pai de ter um filho. Um filho que nem o Lucas, entendeu? Como o Lucas, como o Luiz Henrique, como o Leonardo, como a Mariana. Sim. Então, todos eles são muito importantes. A gente já falei do Lucas porque ele tá recebendo esse prêmio lá e a pessoa... Ser homenageado, né? Ser homenageado. E acho que tem que agradecer, né? Agradecer a minha família, meu filho, minha esposa. Agradecer a minha equipe de trabalho, né, José? Muito, muito importante. Cada um deles, né? A dedicação. É aquela engrenagem, né? Todo mundo é importante no todo, né? Todos eles fazem isso acontecer. É. E agradecer por isso. Por eles, né? Eles... Eles... Sozinho você não é nada. Sozinho você não é ninguém. E com a equipe de trabalho que a gente tem, o Supermercado Luiz, cara, graças a Deus, é forte e tem um reconhecimento das pessoas. Com certeza, com certeza. Luiz, então, mais uma vez, parabéns. Agradecer a todos que assistiram a gente até aqui, acompanharam esse bate-papo com alguns premiados, né? E reforçar o convite. Amanhã vamos ter o jantar, né? A entrega dos prêmios. E a gente vai estar com essa transmissão ao vivo pra você poder estar acompanhando todo mundo que ganhou o prêmio. Além desse pessoal que teve aqui com a gente batendo papo, vai ter outros premiados que vão estar lá recebendo também, sendo reconhecido pelo seu esforço, pelo seu trabalho, né? E a gente gostaria de agradecer mais uma vez, Luiz. Obrigado por essa participação, por falar um pouquinho com a gente, explicar um pouco aí desse organismo que é o mercado, né? Dessa engrenagem toda e de como que funciona, como que flui, pra poder estar recebendo esse prêmio. E a população, né? Que elegeu vocês pra estarem recebendo. E eu que tenho que agradecer, José, por esse espaço que você tem me convidado, tem colocado aqui pra gente poder falar um pouquinho. Agradecer a tua equipe, você, teu pai, todo mundo, a tua equipe toda. É, a Impacto, pesquisa pela seriedade, pelo trabalho de muitos e muitos anos, não só em Autônia, mas na região. Onde ela vem premiar pessoas e empresas, né? E que tem feito esse trabalho durante todo o ano. É, agradecer a toda a população de Autônia, do município de Autônia, dos municípios vizinhos, né, cara? Pessoas que, às vezes, vêm de longe pra Autônia e vêm no Supermercado Luiz, vêm ali fazer uma visita, vêm me dar um abraço. Agradecer todo mundo, os municípios vizinhos, os distritos vizinhos. E agradecer também colaboradores que já passou pelo Supermercado Luiz, que já passaram por lá, porque eles também fazem parte da história do Supermercado Luiz. Então, a todos aqueles que já passaram por lá, Anônio, muito obrigado. Porque se não fosse por cada um, os que estão lá, os que já passaram por lá, o Supermercado Luiz não estava onde está. E o Luiz de Pedra não estaria aqui pra poder falar com você. E agradecer a Deus, né, pelo dão da vida e por tudo que ele tem nos dado, por tudo que ele tem nos presenteado. Com certeza. Pela amizade, pela família, por tudo. Muito bom. O espírito de gratidão é muito bom, né, todos ter. E, pessoal, gostaria também de avisar que amanhã o jantar vai estar sendo atendido pelo Buffet Happy Day. Esse que foi premiado como buffet do ano. Vai estar servindo uma mesa de frios completo, um jantar delicioso pro pessoal lá. Você que está assistindo, que vai estar lá amanhã, então se prepara, que o Buffet Happy Day está preparando coisas muito boas pra estar atendendo. Que também é premiado, né. Então, você vai estar sendo atendido por um buffet premiado lá dentro. Agradecer também, parabenizar o pessoal da Drinks Conveniência, ao Alisson, toda a sua equipe que também está sendo premiada. Que vai estar recebendo amanhã o prêmio com o pessoal lá. E a todos os outros, né, que agora se eu for falar é muita gente, né. Mas esses com certeza em destaque. Então, muito obrigado a todos vocês que assistiram a gente até aqui. Nos vemos amanhã com a transmissão ao vivo do jantar da Impacto Pesquisas, né, do Prêmio Qualidade Total. E muito obrigado a todos que participaram aqui hoje desse bate-papo na Impacto Podcast. Usando aqui os estúdios da Mirios Podcast. Mas hoje, em especial aí pra gente poder falar um pouco dos premiados, né, desse jantar que vai acontecer amanhã. Então, a todos que ficaram até aqui, uma boa noite. Muito obrigado. Compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal, acompanhe a gente. Fique ligadinho. Amanhã, só confirmando, a partir de qual horário amanhã? Oito horas. Oito horas. A partir das oito horas começa o jantar da Impacto Pesquisas. Pra premiação da Qualidade Total. Altônia. Luiz, boa noite. Obrigadão. Boa noite. Eu que agradeço. Eu vim só porque a equipe era muito grande, entendeu? Aí a gente achou melhor que eu viesse representando todos eles, tá? Não, bacana. E nos vemos amanhã lá no jantar. Se Deus quiser. Com muita honra e com muita alegria. Amém. Amém? Pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite.